J.K. Comigo é difícil a procura, mas eu consigo Um amor pra valer, que não seja só prazer, que haja ternura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Sei que você é diferente, o teu olhar me diz O meu coração sente que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer, que não seja só prazer, que haja ternura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Ei, mano! Avisa que o prazer é só Me indica a luz pedra, a luz pedra, o garoto som de capital Me levar pra cá, me dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo E tem que dar um amor pra valer, que não seja só prazer, que haja ternura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Sei que você é diferente, sei que você é diferente Sei que você é diferente, o teu olhar me diz O meu coração sente que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer, que não seja só prazer, que haja ternura Quero um amor verdadeiro, alguém por inteiro, sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura, mas eu consigo Mostra como sofrência, meu DJ Chegamos pra lá, o alçourado em Café Lândia Paraná